Estou aqui no prédio do TSE ainda, acabamos de sair da audiência com o ministro Alexandre Moraes, que é o relator da ação direta de inconstitucionalidade proposta pela nossa bancada através do Partido Solidariedade e que acabou pré-evento e assim recebendo também a ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governo do Estado do Amazonas. Tivemos um diálogo muito fraterno, muito franco com o ministro Alexandre Moraes, argumentando sobre dois aspectos. Primeiro, sobre o aspecto jurídico, sobre a constitucionalidade das vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus e, consequentemente, sobre a inconstitucionalidade de qualquer medida que reduza essas vantagens comparativas. Regra essa já reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal em inúmeras decisões que confirmaram que as vantagens comparativas da Zona Franca de Manaus têm natureza constitucional e que nenhuma medida que confronte essas vantagens comparativas encontra guarida na nossa Constituição. E procuramos demonstrar que o decreto de redução do IPI, não o decreto inteiro, mas a parte do decreto que não cuidou de ressalvar a Zona Franca de Manaus, ela é claramente inconstitucional. Iniciando essa demonstração pelo que é mais claro, que é a nova regra do IPI dos concentrados. Vejam só, o governo zerou o IPI de concentrados. Se ele zerou o IPI de concentrados, a partir desse decreto, produzir concentrados de refrigerante passou a ter a mesma regra dentro da Zona Franca e fora da Zona Franca. Obviamente que isso contraria a Constituição, mas também ponderamos que o decreto, que reduziu em 35%, ele excepcionalizou apenas 10 produtos da Zona Franca de Manaus, e não todos os produtos da Zona Franca de Manaus, atingindo direto e imediatamente, com a redução de 35% na alíquota, setores que hoje empregam 24% dos aproximadamente 400 mil empregados do Polo Industrial de Manaus. Nós estamos falando de aproximadamente 100 mil empregos. Mas também demonstramos que, enquanto o decreto, que reduziu em 35%, excepcionalizou 10 produtos, o que reduziu em 25% incluiu todos os produtos. Assim, todos os produtos da Zona Franca de Manaus tiveram reduzidas suas vantagens comparativas. Demonstramos ao ministro que, na maioria dos produtos, não há nenhuma conexão com beneficiar outros estados da federação, por um motivo simples. São produtos só produzidos na Zona Franca de Manaus. Concentrado de refrigerante só produz na Zona Franca de Manaus. Reduzir o IPI não muda nada para outros estados. Ar-condicionado só produz na Zona Franca de Manaus. Reduzir nos outros estados não impacta nada para a produção nos outros estados. Motocicletas também só produz na Zona Franca de Manaus. Reduzir nos outros estados não muda nada. Pelo contrário, muda sim. Torna impossível competir com os importados, em especial os importados provenientes da China, tendo como consequência direta a transferência de empregos dos amazonenses e dos brasileiros para a China. Por isso, nós precisamos reagir firmemente. Mas procuramos também demonstrar ao ministro Alexandre Moraes os impactos sociais dessa medida. Impactos sociais que têm relação direta com a geração de emprego. Não só os empregos do Polo Industrial de Manaus, do operário da fábrica, mas o emprego do motorista do ônibus que faz a rota, da cozinheira, da serviços gerais. Também o emprego de quem planta cana lá na Jaioro, em Presidente Figueiredo, que só planta cana lá porque tem para quem vender, que é a fábrica de concentrados da Coca-Cola instalada em Manaus. Os empregos de quem planta Guaraná em Maués, que só tem para quem vender, porque tem a fábrica de Guaraná da Ambev também instalada em Manaus, do concentrado da Coca-Cola e do concentrado do Guaraná. Diante disso, nós temos outros impactos. Os impactos sociais sobre os serviços públicos oferecidos pelo governo do Estado. Porque o desmonte da Zona Franca de Manaus, ele tem como efeito uma queda drástica do ICMS. ICMS, que é o recurso, que paga a escola pública, que paga o hospital público, que paga o servidor público, que financia a Universidade do Estado do Amazonas. Essa medida, se confirmada, ela destruirá a Universidade do Estado do Amazonas depois de tanto esforço do povo amazonense para construir essa grande universidade que hoje está presente em todos os municípios do nosso Estado. Além disso, ela reduz drasticamente o repasse de recursos para o interior do Estado do Amazonas, já tão pobre, além do impacto sobre a floresta. Porque a demissão de trabalhadores do polo industrial de Manaus empurrará os amazonenses para extração mineral, para o garimpo, para a pecuária, para a agricultura, que são atividades muito mais nocivas ao meio ambiente. O ministro Alexandre Moraes foi muito receptivo, muito receptivo mesmo. A todos nós da bancada estávamos lá. Demonstrou muita sensibilidade com o povo do Estado do Amazonas e teve clareza de que em momento nenhum a nossa bancada luta para derrubar integralmente o decreto. Para derrubar, por exemplo, a redução do IPI de automóveis. Não, pelo contrário. Eu vou agora para a posse da nova diretoria da Associação Nacional de Fabricantes de Automóveis. Porque eles sabem que nós não queremos derrubar a redução do IPI de automóveis. Não ficou muito sensibilizado ao perceber que nós não queremos derrubar a redução no que diz respeito à geladeira, máquina de lavar, fogão, que são itens não produzidos na Zona Franca de Manaus. Eu saio daqui muito confiante, muito confiante mesmo de que nós devemos ter uma decisão positiva do ministro Alexandre Moraes. Claro que ele não pode adiantar a sua decisão. Claro que ele não pode dar uma decisão pensando só no Amazonas. Ele tem que pensar na Constituição e pensar no Brasil. Mas eu percebi um ministro muito sensibilizado com a argumentação apresentada por todos os deputados e senadores que acompanharam essa reunião. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine a decisão do ministro Alexandre Moraes para que a gente possa proteger os empregos e proteger o futuro do povo do Amazonas. Um grande abraço. Correndo agora, posse da Anfávia, sessão ainda da Câmara e seguir trabalhando pelo Amazonas e pelo Brasil.